Sempre assim, é assim que me tratam, como uma criança. A mim também. Mas vejo se é uma criança. Ora, mas isso não importa. O que importa é que só falem das dores e não pedem das dores. E eu, nem me pretendei de respeito. É, acho que nosso pai quer mesmo por nós duas num convento. Eu não aceito. Até hoje sempre me horrorizei com tudo que das dores fez. Mas agora, penso que estava é certo. O que pensam fazer? Fugir. Fugir com o senhorzinho Xavier. Isto não há de dar certo. Amanhã ele enviarei um recado. E quando for encontrá-lo, já irei comer a trouxa feita.